Olá, meu nome é Mara Melnick e quero dar a todos vocês boas-vindas! Que bom que você voltou, que bom que você está aqui, querido educador! Quero te pedir, antes de começar, deixa sua curtidinha, se inscreve no canal, sim, compartilha, compartilha com o maior número de pessoas, se quiser, deixa seu comentário, clica no sininho para receber as notificações do YouTube, ok? Vamos lá então, começar! Hoje nós temos uma dinâmica, na verdade é um tema que você pode trabalhar através de dinâmica, sim! E pode ser uma dinâmica de boas-vindas! Nós temos duas aqui no nosso canal, mas eu trouxe mais uma, por quê? Porque a gente está retornando, né? Muitas pessoas estão retornando, já fizeram aquelas, então dá para fazer essa agora! Como que é o nome da dinâmica? Está aqui, ó, Caixa do Coração! Muito bom! Mas por quê, Mara? Por que trabalhar esse tema, Caixa do Coração? Porque nós estamos num momento em que as crianças estão mexidas emocionalmente, sim! Não só as crianças, todos nós, devido a esse isolamento, tudo que está acontecendo, então nós temos visto o quanto é importante a gente trabalhar essa questão emocional, e a gente pode fazer tudo isso como a luz da palavra de Deus! E é uma dinâmica bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar! Então você pode começar ela bem assim, ó, fazendo uma pergunta para as crianças! Eu gosto muito das perguntas! Essa geração que a gente ensina gosta de participar do conhecimento, não esquece! Então, a pergunta pode ser, você sabia que precisa cuidar do que está dentro do seu coração? É, pergunte para as crianças! Você sabia que você precisa cuidar do que está aí dentro do seu coração? Deixa elas conversarem, é hora da roda de conversa! Deixa elas perguntarem, ah, por quê? Ah, você sabia sim ou não? Deixa eu responder! E depois que elas respondem sim, eu sabia por quê? E deixa elas interagirem um pouco com essa pergunta, e a partir daí é que a gente vai trabalhar o nosso tema de hoje. Depois dessa conversinha, você diz para elas, hoje nós temos uma dinâmica! Yes! A dinâmica da caixa do coração! Daí você apresenta a caixa! Olha, é uma caixa cheia de coração! E o que será que tem dentro? Nós vamos abrir essa caixa! Eu vou passar de mão em mão, você pode pôr uma música nessa hora, e dizer, quando a música parar, você vai abrir a caixa do coração, quem tiver com a caixa na mão. Você vai abrir a caixa do coração e tirar lá de dentro um sentimento! E daí, a gente vai ver se esse sentimento pode ou não pode ficar dentro da caixa. Se ele não pode, a gente vai pegar essa vassoura e vai... Vai varrer ele para fora! Sim! Por quê? Porque ele não pode ficar dentro do coração. Mas por que ele não pode ficar dentro do coração? Antes de começar a dinâmica, a gente vai pegar as nossas bíblias e vamos ler o que está lá em Provérbios 4, 23. Daí você pede para eles abrirem a bíblia. É muito importante, viu, educador? A criança, muitas vezes, leva a bíblia para a igreja e você nem abre a bíblia com ela. A gente traz tudo visualizado, é muito bom. Mas tem importante a criança manusear a bíblia. Então, pede para todo mundo lá abrir a bíblia em Provérbios 4, 23. Já abri a minha bíblia, amiga, aqui no texto. E daí, você lê junto com elas. Eu trouxe ele aqui, Provérbios 4, 23. Olha, sabe por que a gente não pode deixar determinadas as coisas guardadas dentro do coração? Por causa desse versículo aqui de Provérbios 4, 23. Que ele diz assim, ó. Guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Um uau! As coisas que a gente guarda dentro do nosso coração, elas influenciam. Elas vão ajudando ou atrapalhando a nossa vida. O provérbio diz, depende. Como assim depende? Porque ela está apoiada nisso. Ela sustenta isso que a gente guarda dentro do coração. Olha que importante, não é verdade? Então, dentro desse coração, a gente vai ver sentimentos, né? Estamos com tantos sentimentos nesse tempo, né? E a gente precisa ver se esses sentimentos a gente pode guardar ou não. Vê se fazer essa conversa com eles. Fala sobre esse tempo em que tem muitas pessoas tristes e desanimadas. E explique pra elas que não tem problema a gente se sentir assim. A gente só pode guardar, a gente precisa conversar. Aqui no canal tem vários vídeos que falam a respeito de como lidar com os sentimentos. Temos o Setembro Amarelo em que a gente falou muito sobre isso. Então, traga essa conversa com eles sobre o sentimento. Então, você faz o círculo e você pode cantar aquele cântico com eles. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Parou! Você que dá o comando. Parou numa criança. Deu pra entender? Canta e vai passando de mão em mão. Parou numa criança, ela vai abrir a caixa do coração. E sem olhar, ela vai tirar um sentimento lá de dentro. Vejam, esse emôtico está com uma cara de medo. Está com a boca tapada. Quer dizer que ele está se sentindo ameaçado. É, alguém está ameaçando ele. Então, dentro do coração dele, ele guarda esse sentimento. Ele se sente ameaçado, temeroso. Dá pra guardar esse sentimento dentro do coração? A criança vai ter que responder. Sim ou não? Não, não, isso mesmo. Pega a vassoura. Vai e fora. Vai, vai, vai. Isso. Não guarde esse sentimento dentro do seu coração. Sabe por quê? Se você está se sentindo ameaçado, é porque é algo ruim. Converse com alguém. Busque ajuda e não guarde esse sentimento dentro do seu coração. Senão, você vai ficar uma pessoa com medo de tudo. Daí, você faz essa conversa com eles. E se você perceber alguma coisa durante essa dinâmica, anota aí. Depois chama a criança pra orar e conversar com ela, tá bom? Nós estamos aqui falando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz a luz das coisas, né? Então, presta atenção. Deus quer te usar pra ministrar a vida das crianças. E daí você vai de novo. É bom. É muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Para a Maria. A Maria vai abrir. E você vai cantando de uma maneira e dando comando. De uma maneira que todas as crianças possam participar, tá bom? Vamos lá. A Maria tirou o sentimento de insegurança. Veja esse emote que ele está olhando pra baixo. Ele está inseguro. Ai, será que a gente pode guardar esse sentimento de insegurança dentro do nosso coração? Você se sente inseguro? É, tem que voltar às aulas, né? Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Como é que vai ser esse ano? Ai, meu pai não está sem emprego. Eu estou me sentindo inseguro. Dá pra guardar esse sentimento de insegurança dentro do coração? Não, né? Vamos varrer ele pra longe? Varre fora a insegurança. Sabe por que a gente não pode guardar esse sentimento? Porque esse sentimento vai deixando a gente fraco. Ao invés da insegurança, nós temos que buscar a segurança em Deus. Lá na Bíblia aparece muitas vezes as duas palavrinhas não temas. Quer dizer que a gente não precisa ter medo. A gente precisa estar seguro em Deus. Daí você fala a respeito da segurança, traz temas que falem a respeito disso. E assim você vai, querido educador, passando a caixinha. Quando aparecer um sentimento como esse, ó, uma criança tirar o sentimento de alegria, a gente pode guardar o sentimento de alegria dentro do coração? Sim, devemos! A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente guarda a alegria do Senhor dentro do nosso coração, a gente fica forte. Então, põe dentro da caixa de novo. Fecha a caixa e continua a passar. E assim você vai com todos os sentimentos. Tem vários sentimentos aqui. Tristeza, medo. Esse daqui, ó, é o emôtico confiante. Ele tá confiante de que vai dar tudo certo. Tem o emôtico da raiva. Tá guardando raiva. E nesse momento você observa a reação das crianças com relação a isso. O Espírito Santo vai te dar a direção. Calma, paz, a paz de Deus. E você vai trazendo os versículos. E vai trabalhando. Sempre que não pode guardar, dá a maçaninha pra eles varrerem, bora. E o que der pra guardar, fica dentro do coração. No final da dinâmica, você vai ter os sentimentos aqui dentro. E você vai dizer, vamos ver o que sobrou? Ah, só bons sentimentos. Lembra que a gente falou que do que a gente guarda dentro do nosso coração influencia a nossa vida? Esses bons sentimentos vão influenciar a sua vida pro bem. Porque Deus vai te abençoar. E depois, você termina fazendo o apelo. E você pode fazer o apelo utilizando essa caixa também. Gente, é muito importante a gente fazer o apelo pras crianças. Faça, não tenha medo. No final você pode dizer, sabe crianças, tem pessoas que guardam dentro do coração pecados. E o coração vai ficando assim, ó. Todo manchado. Pecado da mentira. Da desobediência. E daí você conversa com eles sobre isso. As coisas erradas que a gente faz. Que desagradam o coração de Deus. E daí você diz, mas Deus, ele quer nos ajudar com a sujeira do pecado. Deus também quer, ó, limpar o nosso coração e deixar ele assim, ó. O coração da menina limpinho e o coração do menino limpinho. E como que ele pode fazer isso? Ele só pode fazer isso quando ele está, sabe aonde? Olha o que tem aqui dentro do fundo da caixa. Do coração. Jesus! É! Jesus, ele só pode limpar, ó. Com a vassourinha do perdão, do amor de Deus. Ele só pode limpar o nosso coração se ele estiver aqui dentro. Vamos entregar o nosso coração para Jesus. Pedir para ele entrar. Tirar toda a sujeira do pecado. Perdoar os nossos pecados. Ficar com a gente e nos ajudar a guardar esses bons sentimentos. Vamos? Daí você faz o apelo. Ora com eles. Intercede sobre os sentimentos que você vai perceber. O Espírito Santo vai te dar direção. E Deus vai abençoar abundantemente você. Na execução dessa dinâmica de boas-vindas. Você pode terminar dizendo, então, esse ano nós vamos estar junto com Jesus. Com Jesus no nosso coração. Com esses bons sentimentos dentro do nosso coração. Porque nós sabemos que disso depende a nossa vida. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesse ano. E assim a gente termina essa dinâmica caixa do coração. Gostou? Deixe aqui sua curtidinha. Compartilhe com o maior número de pessoas. Faça essa dinâmica de boas-vindas. E olhe com essas crianças. Nós vamos sim vencer. Deus está conosco. Tchau. Deus abençoe.